Nossa empresa presta um serviço técnico aqui para o DAE de Alto Garças. A gente faz as análises mensais, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, e também fazemos a semestral, que é uma análise mais complexa, atinge mais ou menos 100 parâmetros, inclusive parâmetros de agrotóxicos, substâncias orgânicas, inorgânicas, é bem complexo. E a gente faz isso aqui desde 2019, do contrato, a gente vem fazendo e agora deparando com esse problema que teve aqui na água de Alto Garças. E nós, como técnico, já há mais de 30 anos trabalhando no saneamento básico, trabalhei na Sanemate, companheira do estado do Mato Grosso, e nós trabalhamos sempre em cima de portaria do Ministério da Saúde, é nosso guia. Nós somos guiados por ela, lá fala o que pode e o que não pode no tratamento e no controle de qualidade da água. Essa amostra que teve, nós tivemos um problema sério de ferro aqui, e isso não aconteceu só agora. Na época da Sanemate chegou a acontecer, foi quando foi feito o filtro, o filtro aqui para eliminar o tratamento, para eliminar esse ferro da água. E voltou a acontecer agora. Graças a Deus que nós temos aqui uma administração preocupada, o diretor do DAE aqui, incansável, lutando, brigando. Nós temos o técnico aqui, que é o Edevaldo, que é o técnico químico responsável pelo controle de qualidade, que é separado do laboratório. A gente está ouvindo boatos que a água de Alto Garças está contaminada, está prejudicando a população de Alto Garças. E, de acordo, e eu vou falar como técnico, e vou basear nos laudos que a gente tem. Nós temos laudos do meu laboratório, temos laudos do laboratório do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso, do LACEM, e temos o laudo semestral, que é de um laboratório terceirizado de algumas análises que a gente não faz no nosso laboratório. E todos os três laudos confirmam que a água de Alto Garças, a população pode tomar sem problema algum. Principalmente, o que a gente preocupa mais é a parte microbiológica da água. E ela está 100%. Ela está bem tratada com cloro, cloro na dosagem ideal, eliminando todas as bactérias que possam causar algum tipo de doença na população. Deu esse problema do ferro? É ruim, é ruim. A gente viu que a água está suja, eu vi, o LACEM viu. Só que a dosagem que deu, o resultado da análise, não é suficiente para fazer mal a nenhum cidadão. Quem acompanha a portaria, ela coloca os limites, tem 0,3 miligrama de ferro por litro de água. Porém, ela tem um destaque no artigo 38 da portaria, que fala que quando a água bruta estiver acima desse limite, ela pode ser tratada como oxidação, oxidação, aeração. E nós usamos um produto chamado cloro, que já é usado para tratamento de água. É um produto de baixo risco à saúde do consumidor. Então, é feio, é ruim, a água fica suja. Água suja é uma coisa, água contaminada é totalmente diferente. Entendeu? E o que nós temos a mostrar à população de Alto Garça são baseados em análise, em laudos técnicos, que a água, que você pode consumir sua água tranquilamente, que não vai fazer mal à sua saúde. Nós não distribuímos água contaminada para a população de Alto Garça. O DAE não distribuiu. E eu falo isso, não é eu como sabidão, não. Eu estou falando em cima de laudos, em cima de resultados analíticos. E nós baseamos nosso trabalho nisso, em cima de resultados analíticos.